Rua Helena Calisto Vieira, você lembra bem desse endereço? A nossa reportagem esteve aqui recentemente, Fabrício vai mostrar ali. Essa rua, esse pequeno pedaço de rua, tem esse problema aqui constante. Segundo moradores, há mais de seis anos aqui é desse jeito. Aqui na rua também não tem rede esgoto. E a gente já esteve aqui, inclusive, com a nossa reportagem, ouvimos os moradores. E chamaram a gente novamente porque, até o momento, nenhuma providência foi tomada. Convivem sempre com esse mau cheiro e com essa quantidade de lama aqui na porta de casa. Choveu, é lama para todo lado, né? É lama para todo lado, quando é lama é poeira. Eu fui em presidente de bairro, fui na... Onde foi preciso de falar com os órgãos, né? Acima da gente, do presidente de bairro, mas nada foi resolvido. Isso aí, essa poça de água fede, joga coisas mortas no terreno baldio que está do lado. Fui falar com o presidente de bairro, falar com quem poderia resolver e não foi resolvido. Então nós estamos aí pedindo a vocês para ver se pode fazer algo por nós, que é desse jeito, que não tem como a gente ficar. Esse pedaço de asfalto da rua, lá tem rede de esgoto? Lá tem, na 11 tem. Só nesse quarteirão que não tem? Só nesse quarteirão. Da 11, na 13, ficou esse bico sem asfaltar e sem rede de esgoto. E esse monte d'água aí? Ah, isso aí é direto, né? Choveu, fica desse jeito. Estiou um pouquinho, ela seca, choveu de novo, ela volta, que fica aí do jeito que vocês estão vendo. Fabrício me acompanha aqui, deixa eu mostrar para o telespectador do programa Linha Dura. A única coisa que mudou no local da nossa visita para hoje, da nossa visita anterior para hoje, foi o mato aqui do terreno, que cresceu um pouquinho mais. Infelizmente, providência nenhuma foi tomada, o mato está crescendo. Hoje vocês podem ver que a água, hoje está pior do que a semana que vocês vieram aqui. O mau cheiro continua o mesmo, só que a gente espera que vocês tomem alguma providência, né? Porque não está dando não. Tchau, tchau.